Salve, galera! Tá bom, Rafa, a gente vai jogar Paperboy. Se você é um inscrito nosso, por favor, já deve ter visto aí nos comentários que o Rafa flodou meus vídeos de comentários aí. Joga Paperboy! Rafa é um grande camarada meu aí, fora das interwebs e dentro delas. Então, Rafa, esse jogo aqui é pra você. E se você não é nosso inscrito, por favor, já deixa aí a sua inscrição, ativa o sininho, aperta o joinha pra receber todos os vídeos, pra ter meu inscrito e pra fortalecer aí o meu trabalho dentro do YouTube. Se você quer saber tudo em primeiríssima mão do que eu tô fazendo, das artes, das hacks e tudo mais, dá na nossa descrição. São redes sociais, Facebook, Instagram e o setor do Discord, onde eu aviso sobre as lives, tá? Que às vezes acontece porque a minha vida é muito corrida e acaba que não dá tempo. Quando dá tempo, eu aviso rapidinho ali, às vezes um dia, dois dias antes. Maravilha! E um grande salve aí pros nossos apoiadores aí, o podcast Velho Gamer do Spotify, link na descrição. A Noob's Gameplay também, nosso grande apoiador aí, fazendo a divulgação nossa também, link na descrição. O podcast, o Felipe fala sobre games antigos, games de verão, primeiras experiências com videogame. E no nosso amadíssimo aí, a Noob's Gameplay, tem um canal de gameplays assim como o meu, mas com uma proposta diferente. Não são os jogos retros, são os jogos até atuais, jogos que ele gosta. Por favor, dê uma moral aí pra ambos, ambos têm me ajudado muito. Muita galera aí que tá vendo a gente, que tá assistindo a gente hoje, veio desses dois canais maravilhosos, no caso o canal e podcast. Então, muito obrigado e um grande salve aí pra comunidade Retro Gamer do Facebook, que deu uma chegada monstro, nervosa aqui nos últimos dias. Galera, muito obrigado aí, eu sei que vocês estão esperando a Rácula de Good Troop, estamos trabalhando a todo vapor. Enquanto isso, vamos jogar um Paperboy aí pra dar uma distraída aí, solta a vinheta! Beleza, tamo aqui com o Paperboy. Paperboy, no caso... Nossa, deixa eu só baixar um pouco o volume que pra variar tá estourando o meu timpa. É... O que o Rafa falou pra gente era esse aqui do NES, tá? Vou jogar até eu me estressar. Essa não, essa é uma velha com uma peixeira ali. Não se não que eu tô jogando, tá? Vou começar a jogar agora. É... Eu não vi o jogo. O máximo que eu vi foi essa apresentação aí, que tá rolando, mas não entendi porcaria nenhuma. Eu sei que o moleque tem que jogar o papel aí, o jornal. Vou jogar até me estressar. Eu percebi que tem esse jogo pra Super Nintendo e tem pra Nintendo 64 também. Então, se o vídeo ficar curtinho e eu me estressar muito rápido, a gente vai pra outras versões. Se não, no outro dia eu jogo aí, tá bom, Rafa? Que acho que nem você tinha visto essa. Bora lá, vai! Your Customers. Tá, são as casinhas. Beleza, e aí? Não Customers. Ok, tá. Então é a 1, a 4, a 5... E aí? Tem que ter um indicativo aqui, não tem, mano? A primeira é... Tá, até ali, ó. Deixa eu ver. Beleza. A 2 não era, né? O que que tem de diferente na canuba dessa casa, mano? A 3, acho que também não era. Ah, tá. Tem... Nossa, sério? Já parece burro! É uma caixinha, parece uma caixinha de correio, vem ali, ó. Moça! Ah, não dá pra subir na guia porque não tem a guia rebaixada, é legal. Boeiro... Ah, tá. Peguei alguma coisa ali, hein? Ah, tá. Tem que dar bônus se acertar na caixinha de correio ali. Nossa, mas não... É que eu fiquei bem de olho, cara, porque essa caixa... Não é nunca que eu ia ver essa caixinha de correio. Nossa, tem umas lápides aqui, mano. Eita, nossa. Vai, 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 vai. Tá. Nossa, mas... Eita, porra! Ai, a véia! Ih, caramba! Caramba, é a véia com o skatista, com tudo, é isso? Ferrou no mineral pro meu lado. Aqui eu jogo arcade, cara. Deixa eu ver? Acertei. Acertei a janela do cara. Nossa, peneiro. Ah, véio. Como assim o pneu virou? Tá vindo a vermelha agora, hein? Sacanagem do pneu virar, hein, mano? Tá, essa aqui não é. Ah, tá. Você consegue descer, mas você não consegue subir. Tá, entendi. Ah, eu joguei dentro da garagem do cara, não entreguei o jornal? Não. Macanagem isso, hein, velho. Aí, velho. Foda-se. Aê, acertei. Tá. O que que é isso? Tramon Curl. Que porra é essa, velho? Que isso? Meu Deus, é uma pista de obstáculos? Não! Que isso? Tá, Daily Report Monday. Cancelage Subscriptions. Ô, louco, tru. Já não quero mais. Beleza. Thursday. Thursday, né? Tá, tem que ficar de olho nas caixinhas do correio. Foi. Acertei. Que isso? Mano, veio o Katrina aqui e me derrubou, velho. Ah, sacanagem, mano. Uma janela aí, ó. Mano, mas é... Que isso? Mano, passou o... Olha lá a morte, velho. É impossível acertar isso aqui. Como é que eu vou acertar essa caixa de correio do caramba, mano? Paperboy Scalze Kids. Cara, que joguinho doido, velho. Vamos tentar mais uma vez. Cara, é de 88 pela Tengen. Minescape. Minescape, tá. Meus Customers. Não Customers. Beleza. É só ficar de olho nas caixinhas do correio. Ainda bem que eu me liguei fácil disso daí. Beleza. Tá, acertei. Aparentemente, se eu acertar na frente da casa, também dá certo. Não precisa acertar. A caixa do jornal ali é bônus. Isso, é isso não. Boa. Tá, isso aqui não é. Ali é. Acertei a janela. Ô, louco. Sai, demônio. Sai, demônio. Sai, cachorro. E a véia. Pô, mas aí o cara assina o jornal e quer me matar, pô. É, Estados Unidos mesmo, tá certo. Nossa, quase que o cortador de grana me pegou ali. Tudo quer me matar nesse país, velho? E aí. Tá. Non-customer. Beleza. Peguei aqui. Peguei meu jornal. Tava indo bem, né? Tava. Parece que não contou. Esse outro aí tá tendo combustão. Toma aí. Se o corpo estremece e já não consegue parar. Vai. Boa. Boa. Vem em Curse. Tá, pelo menos dessa vez eu não perdi nenhuma vida. Mas, mano, já pensou, mano? O cara que entrega o jornal no final da rua tem uma pista de... 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 mountain bike pra você testar ali os seus bagulhos ali, suas... É... É... Habilidades? Pô, mano. Eu acho que eu posso jogar mais jornal do que eu deveria. Vamos ver. Mano, mano. Você tem que ter uma mira de deus aqui, mano. Ó, Catrina. Sai, Catrina. Sai, Catrina. Eita. Ó, Capiro... Capirovski. Ok. Legal. Joguei, quebrei a janela do cara. Ainda caí no túmulo. No túmulo que ele tem ali. Você acerta na garagem, tipo, num contaponto, mano. Toma também. Vamos ver. É... Cai no esgoto ali. Aparentemente eu posso jogar jornal na casa dos outros, mas num contaponto. Ó, deixei o jornal ali pra véia e a véia tá querendo me matar, viu? Só jornal pra você também. Por conta da casa. Também. Num contaponto. Bom, mano. Caralho, tropecei no... No cara da... Da britadeira ali, mano. Ah, eu acertei e não contaponto. Eu não vi nenhum barulho. Toma na janela também. Vai, demônio. Legal. Ah, eu acho que é tipo o bônus. Ah, vai. É mesmo? Morreu. Daily Report Thursday. Agora é só... É só a primeira e a quinta, cara. Já errou, gente. Joguei, mas não contou. Quebrei a janela do mano. Time Hort. Legal. O Capitão me pegou ali. Nossa, é muito legal esse jogo. A proposta dele é muito legal, mas eu só não tô conseguindo jogar corretamente isso aqui. Cara, eu vi que tem um pra Super Nintendo. Eita, nós. Ah, tá. Ah, tá. Vamos dar uma olhada no Super Nintendo. Vamos dar um cortezinho aí, rápido. Beleza. Voltamos aí. Paperboy 2. De Super NES. Esse aqui parece que tem ali, ó. Rota. Tem o Paper... Ah, legal. Tem Rota. Paperboy. Ou Papergirl. Tá. Vamos de Paperboy primeiro. Disney Street. É mais difícil observar aí quais são e qual não é, né? Não pode quebrar os vidraços, hein? Calma. O primeiro eu lembro que não era. Eita porra. Meu amigo. Calma, calma, calma. Calma, ajusta o foco. Tá, legal. Tá. Tá. Nossa. Ah, ok. Tá. Tá, tudo bem. Vai. Ah. Pô, vai estar sem som, mano. Espera aí. Eu acho que eu tava fazendo um tutorial aqui. Eu baixei um pouco o som. Vou aumentar um pouquinho ele aqui. Vai. Bora, mano. Ah, agora sim. Tá. Ué. A mão ali do satanás saiu pra me pegar, mano. Tá, então aqui tem dois lados, né? O A joga pro lado. Ou, aliás, o B joga... É. É, o B joga pro lado e o A joga pro outro. Legal. Ah, tamo aqui. Vambora, vambora, vambora. Vai, mas tem uma cerca no meio da calçada, cara. Vai horrível, mano. Tá. Aqui tem. Foi. Boa. Acertei uma, pelo menos, né? Uma. Vamos ver. Não contou. Ali tinha o papel, mas, né? Nossa. O cara saltou ali, eu jogar o bagulho na cabeça dele pra evitar o assalto, mas não é não. Tá legal. Ó, agora eu posso jogar ali. Boa. Aqui também precisa. Boa, Alex. Caralho, meu bebê desgovernado, cara. Tá. Caralho. De novo. No mesmo lugar. Paperboy demitido. Beleza. Vamos de Paperboy, mano. Galera, eu tava nem na metade, mano. Ah, ó que interessante. A menina é metade do trampo. Não. Provavelmente deve ter a metade do salário também, né? Bando de machista. Tá. Ali. Não acertei. O ruim é que se você não acerta, não conta, velho. Ó, branco. Ah, tá. 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 Beleza. Ah, mas é sacanagem, né, mano? É agora. Joga pro meio da rua, né? Pelo menos tem umas caixas de correio pertinho ali que é facinho, né? Só... É. Ah lá. Beleza. Ok. Metade do trampo já foi feito. Pô, dog. Aí você me ferra, hein, dog. Agora é a outra rua, mano. Que isso? Molequinho descendo a rua. Ah, mano. Tá, pelo menos parece que é no mesmo lugar e tem sempre o mesmo moleque. Então vai embora, ó. Demônio. Aí. Boa. Ahn? Mas quase que o moleque me ferra de novo. Que mãe desse infeliz. Você fere meus sentimentos? Tá jogando pneu. Olha isso. Ai, dog. Tá rolando uns pneu ali. Tá. Boa. Nossa, é inapaz. Não tem tempo mesmo. Ô, louco, tio. Acerto nada, tio. Nada, 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 nada. Nossa, é água isso. Ok. Eu seleciono as subscriptions. Uns 4. Cara, é um joguinho legal, mas ele é difícil, hein, velho. Ah, legal. Boeiro. Boeiro ali. Por causa do Drácula, ali. Ai, demônio. Boa. Boa. Ah. Iria ter acelerado em vez de frear. Paper Girl Fard. Coitado. Ah, mas já foi bem melhor que o cara, já. Deixa assim mesmo. E esse aí é Paper Boy. Muito legalzinho o jogo, apesar dele ser visivelmente um Papa Fishing. Um joguinho difícil, mas, cara, muito legal. Obrigado aí pela sua recomendação. Um próximo dia aí eu jogo novamente. Tem o de 64 também, deve ser bem legal. Tem um outro dia aí a gente joga o de 64 pra você. Beleza, Rafa? Um beijo grande pra você. E, se você não é nosso inscrito, por favor, já faça aí a sua inscrição. Aperta o botão de inscrever-se pra receber todos os nossos vídeos. Balança o sininho aí pro YouTube te notificar. Fortalece aí meu trabalho dando aquele like. Descrição. Todas as redes sociais. Nossos canais parceiros. Nossos podcasts parceiros. E, nas redes sociais, você encontra todas as coisas que estamos trabalhando no momento. Eu tô o Bodão. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Adobo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho